Crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, iremos dar início a um novo conteúdo do LV3 de vocês, que é o capítulo 3 do livro. Ele vai falar sobre cargos alegóricos, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aula, né? Peguem o livro de vocês e abram na página 269. Na página 269, vocês podem ver aí a capa de abertura do capítulo 3, certo? Temos um carro alegórico aqui, certo? Pela imagem que nós estamos observando aqui, podemos perceber que se trata de um carro carnavalesco, né? Um carro do carnaval, certo? E vamos agora para a página 270. Do livro de vocês. Vou aqui habilitar meu lápis, tá bom? Para a gente marcar o que é importante. Certo? E vocês também pegam o lápis de vocês, marca texto se tiver. Então vamos lá. Como um carro alegórico é feito? O carnaval que conhecemos é a evolução de uma tradição dos países europeus. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, teve o processo de colonização, com uma mistura das culturas. Mais tarde, com a chegada de outros imigrantes de diversos países da Europa e da África, o carnaval brasileiro foi adquirindo características próprias. Então nós não temos só o carnaval aqui, né? Então outros países também têm o carnaval. Cada um nas suas datas específicas. Um fato curioso do carnaval brasileiro é que envolve diferentes aspectos sem conjunto. Além da música e da dança, que no carnaval nós temos a música e a dança, as pessoas que participam da apresentação são caracterizadas de personagens, né? Tem a sua fantasia. Além disso, são exigidas para o espetáculo coreografias, que é a dança, bem específicas relacionadas ao tema da apresentação. É um espetáculo artístico múltiplo que acontece a céu aberto. Marquem aí, ó. E uma das representações que nós temos no carnaval é justamente o carro alegórico, certo? Que são, esse carro é feito, né? Tem muitos efeitos visuais e tem muitos detalhes nesse carro. Então tem vários tipos de carros alegóricos. O que você pode observar aqui, olha só esse daqui, ó. Certo? É um dos exemplos do carro alegórico. Dessa forma, são necessárias muitas pessoas para construí-lo. Então precisa de várias pessoas. Existem também passistas sobre o carro. Tem efeitos, luzes, certo? Aqui na página 271, como eu falei para vocês, vocês podem observar aqui esse carro alegórico, né? Parece um boi, certo? Temos agora aqui uma RA na página 271, certo? Do livro de vocês. Temos uma RA lá no cantinho. E essa RA é um vídeo, certo? Então vou passar agora esse vídeo falando do carro alegórico. Presta atenção ao vídeo. Eu vou sair aqui de cena. Vou desaparecer aqui um pouquinho, tá certo? E vocês vão ficar agora com o vídeo. Vamos lá? O carro alegórico faz parte da composição de um desfile festivo. Geralmente, num desfile de carnaval, usa-se um chassi de caminhão, que é enfeitado e preparado de acordo com normas rígidas de segurança. Muito bem. Crianças, como vocês viram aí, né? Como é construído o carro alegórico, tá certo? E vocês irão fazer um exercício que tem aí, tá bom? Na página 271, mão na massa. Vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá certo? E vocês vão fazer um carro alegórico. Cuidado! Nessa página 271, ele pede pra você fazer um carro prático, certo? Não precisa ser um carro prático. Você vai desenhar no caderno de desenho de vocês, certo? Um carro alegórico. Vocês vão fantasiar ele. Vão imaginar qual é o que você quer, entendeu? Como é cheio de enfeites, pessoas em cima. Então, vocês vão desenhar o carro alegórico, certo? No caderno de desenho de vocês. Ok? Dá a pausa no vídeo e faz essa atividade. E nós temos aqui uma curiosidade, certo? Como é feito o carro alegórico, certo? Na página 271. Vamos dar uma lida aqui, ó. O primeiro ingrediente é um chassi. De caminhão ou de ônibus, né? Aquela carcaça que vocês viram no vídeo. O trabalho começa com os mecânicos, que adaptam a suspensão do chassi para receber todo o peso, porque vai ter um peso em cima, certo? Das alegorias que enfeitarão o carro. Ainda os que carregam da pintura e da confecção de tecidos. Tem também lantejoulas, plumas, certo? Que deixam o chassi de caminhão com a cara de um palácio. Só depois, né? Que o quesito luxo está, que entra a tecnologia. Uma equipe de 12 pessoas cuida dos efeitos especiais que esse carro pode ter. Eles soltam fumaças, né? Outros soltam confetes, certo? Então, é alguns efeitos que são colocados lá no carro alegóricos. Outro tem uma buzina diferente, certo? Então, depende do efeito que você tem nesse carro. Vamos agora, creio que vocês já deram a pausa no vídeo, já fizeram, né? O carro de vocês. E vamos continuar nossa aula na página 272. Ah, Tiana, eu quero dar pausa no vídeo. Eu quero continuar a aula. Então, vocês continuem vendo a aula. E no final, vocês fazem o carro alegórico, tá certo? Tem também na página 272, o samba-enredo. Os carros alegóricos são apenas uma parte da apresentação das escolas de samba. Eles são preparados e enfeitados de acordo com determinado tema para representar a escola de samba naquele ano. Já o samba-enredo é cantado, olha só. E conta por meio de letras sobre o tema escolhido. Então, o samba-enredo, na escola de samba, é cantado. Aquela pessoa que fica lá perto do carro alegórico, né? Cantando o samba-enredo. O samba-enredo é um tipo de samba que foi criado aproximadamente em 1930 como parte oficial do carnaval no Rio de Janeiro. Antigamente, os músicos improvisavam dois sambas diferentes. Antigamente, eram dois sambas diferentes. Um na ida e o outro quando volta na avenida. Com o tempo, o samba-enredo ganhou uma batida mais acelerada. Destacando o personagem, abordando a história do Brasil com os fatos históricos, temas culturais e sociais que estão sendo representados no desfile das escolas de samba. Aqui embaixo, nós temos o exemplo de um samba-enredo. Certo? 100 anos de frego, é de perder o sapato. Recife mandou me chamar. Então, nós temos aqui um samba-enredo. Tá certo? Não vou cantar, vou dar uma linda. Ao som de clarins, descendo a ladeira, sou mangueira, tem trevo no samba. Deu nó na madeira, orgulho da cultura brasileira. Então, eu sei que fala da cultura brasileira. Do frevo no samba. Capoeira invade salões. Capoeira também é uma cultura. Mascarados despertam dragões e pelas ruas vem Zé Pereira, arrastando a multidão. Brincando no galo da madrugada, invade a cabeça, o corpo embala os pés. Mandou me chamar, eu vou para Recife, Recife festejar. Alegria no ar, eu vejo o frevo, o frevo, o frevo. Certo? Então, fala da cultura aqui de Recife, né? É uma das culturas brasileiras. Certo? Esse samba-enredo. Então, é uma música, certo? Com letras, certo? E essas letras ele fala da cultura brasileira. No caso aqui, Recife. Que fala da capoeira, do frevo. Vamos agora para a página 273. Quem não assistiu esse filme aqui, o Rio, Rio, certo? Vocês assistem esse filme aqui, o Rio. Ele fala, né? É o filme que fala do papagaio, mas dentro do filme tem a parte do carnaval, né? Que ele se perde lá no Rio de Janeiro, né? Que está na época do carnaval. E lá nesse filme, eu mostro alguns carros alegóricos, certo? Samba-enredo lá do Rio de Janeiro. Temos agora o enredo, certo? Já sabemos o que é o samba-enredo e agora vamos ver o enredo. O enredo é uma história, uma trama, uma sequência de ações, certo? Que vai estar no samba-enredo. Você sabia que um texto teatral tem um enredo? O samba-enredo conta uma história que é dramatizada e dançada no desfile de carnaval, certo? Então, o samba-enredo, dentro do samba-enredo que é cantado, vai ter uma história que é o enredo. Portanto, uma festa de carnaval apresenta muitos elementos do teatro, visto que apresenta uma história com personagens, que são os dançarinos, tem o cenário, que é o carro alegórico, tem os figurinos, que são as fantasias, e tem a trilha sonora, certo? Que é a música, que é o samba-enredo. Aqui embaixo nós temos um samba-enredo, ó, Brasil, ano 2000, certo? Aqui é um samba-enredo. Como a tia fez no outro, não vou cantar, mas eu vou ler aqui, ó. É estrada cortando a mata em pleno sertão. É petróleo jorrando com influência do chão. Sim, chegou a hora da passarela conhecer a ideia do artista, imaginando o que vai acontecer. No Brasil, no ano 2000, quem viver verá nossa terra diferente. A ordem do progresso empurra o Brasil para a frente. Então, já sei que fala aqui do Brasil, do sertão, né, e que vai vir muitas coisas, né, de progresso no Brasil, certo? Esse samba-enredo fala sobre o Brasil. E nós temos agora, na página 275, certo? Essa é a nossa última página, para finalizarmos aqui a nossa aula, o uso dos jogos teatrais. Coloquem na 275. O carnaval, ele não é originário do Brasil, então já sei que ele não surgiu aqui no Brasil. Porém, em nosso país, ele adquiriu características únicas. Além de ser um espetáculo apreciado em todo o mundo, não acontece só aqui no Brasil, em todo o mundo, existe uma curiosidade em relação às pessoas que encenam esse evento. Vamos lá, vamos ver a curiosidade. Elas se vestem, né, de personagens fictícios, históricos, né, como vocês podem ver aqui, ó, o Rei Momo, ó. E em verdadeiro teatro, a céu aberto, né, então, geralmente desfile é numa avenida, numa rua. Essa prática tem razão histórica como o Rei Momo, como vocês podem ver aqui na imagem, que é um personagem mitológico de origem grega clássica. Representa, né, aqui o sacasmo e hoje é representado como uma pessoa grande e simpática, certo? É um dos personagens, né, que pode ser representado no carnaval. O espetáculo do carnaval não é somente dança, pois existe uma grande preparação de coreografias, certo? Individuais e coletivas que resultam na apresentação final que conhecemos. O que muitas vezes não sabemos é que existem técnicas para trabalhar a desvultura da pessoa para que ela se sinta mais confortável quando se apresentar. Então, dentro do carnaval, né, tem o carro alegórico, tem algumas pessoas que vão em cima do carro alegórico e outras que vão embaixo, né, e cada aula lá do carnaval tem a representação que ele representa. Pode ser a cultura de um povo, eles vão estar vestidos, caracterizados com aquele tema, né, então eles vão fazer uma coreografia referente àquele tema, tá certo? E eles podem trabalhar um tema, um tema, eles podem trabalhar, né, várias coisas, certo? Várias coisas diferentes. Para as práticas teatrais, existem algumas técnicas que têm a intenção de facilitar a atuação. Essas técnicas são práticas divertidas, entre elas, são chamados jogos teatrais, que têm como objetivo a desenvoltura, tirar um pouco da timidez, melhorar a fala, né, entre outras coisas, certo? Então, uma das práticas teatrais, dos jogos teatrais que nós temos, é as nossas expressões faciais, certo? Como assim, tia? Através das nossas expressões, do nosso rosto, eu posso saber se você está triste, se você está irritado, se você está com medo, se você está com raiva, certo? Se você está pensativo. Então, as nossas expressões faciais, né, elas podem transmitir muitas coisas, certo? E, para encerrarmos a nossa aula de hoje, certo? Temos o Aprender Brincando, que é na página 276, que vai ser a atividade de casa de vocês. Porém, vocês vão fazer apenas a primeira questão, certo? É uma aula prática, tá bom? Que vocês vão fazer. Aí, tem na página 43, o material de apoio, certo? Vocês vão praticar aí com o papai, com a mamãe, com o irmão, certo? Com o primo, tá bom? Com uma pessoa que tem aí próximo de vocês essa aula prática, certo? Façam apenas a primeira questão. A segunda não precisa, tá certo? Então, realizem bem direitinho essa aula, certo? Que é a atividade de casa de vocês, tá bom? Então, terminamos por aqui a nossa aula, certo? Hoje, nós estudamos carros alegóricos, certo? Onde ele surgiu, como é feito os carros alegóricos. Passei um vídeo para vocês falando também algumas coisas, né, como ele é feito, tá certo? Quais são os personagens que trabalham, onde é que o carro alegórico é utilizado, que são no carnaval, tá certo? Então, hoje, nós estudamos carros alegóricos. A atividade de casa de vocês vai ser na 276, como eu falei para vocês. É uma aula prática, realizem com a pessoa adulta do seu lado, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula de artes. Tchau! 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 Obrigado.